E o novo aplicativo ou rede social que está dando que falar vários pessoal baixando famosos, enfim, depois de uma possível fim do Twitter, que na verdade são tudo rumores, né? E se você não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Pessoal, o novo aplicativo aqui que eu não vou pronunciar o nome para não ter problema com o algoritmo, é uma rede social indiana muito parecida com o Twitter, vamos dizer, que está bombando na internet. A internet, certo? Os usuários brasileiros iniciaram a migração em massa para a plataforma rival, funciona aí como se fosse um Twitter, vamos dizer. Bom, o aplicativo é esse daqui, certo? Não vou pronunciar o nome, mas também vai estar aqui na descrição no título do vídeo, assim como eu falei no início desse vídeo, certo? Vou baixar aqui o aplicativo junto com vocês, se você caiu aqui de paraqueles e não me conhece, aproveita e já me segue lá no Instagram e aqui também no YouTube, para você não perder nenhum vídeo novo que eu lançar no canal, certo? Já finalizando aqui, baixando pela primeira vez junto com vocês, tá pessoal? Bom, vou clicar em abrir aqui o app, essa aqui é a versão do aplicativo, 099 ali, vou clicar em abrir. Até o ícone é parecido aqui com o Twitter, né? Vamos dizer. Infelizmente, aqui a linguagem em português vai ser até em breve aqui em português, mas ainda está na versão em inglês, certo? Vou logar aqui na conta rapidinho. Tirei uma foto aqui, tá pessoal? Vou vir aqui em salvar. Show de bola. Bom, podemos ver que tem alguns artistas aqui já utilizando o aplicativo, que você pode estar seguindo aqui mais follow. Ó, bem bacana. Aqui em new, deve ser o que as pessoas estão comentando nesse exato momento, aqui ó. Quem concorda que o aplicativo é melhor que o Twitter, tá? Para não pronunciar. Quem se enredeu o aplicativo, bem bacana. Deixa eu ver se dá. Dá para você fazer uma publicação clicando nessa parte aqui, que você está pensando. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver se dá para alterar o idioma novamente. Em português, não tem ainda, tá pessoal? Português, eles colocaram aqui embaixo, que em breve vai ter a versão aqui em português. Vou voltar aqui. Aqui tem a opção de hashtag. Aqui dá para você pesquisar também. Aqui tem a caixa de entrada. Outros estão seguindo. Aqui é o sininho, no caso, se você receber alguma notificação de mensagem ou alguém te seguindo. Vou clicar no menu aqui, iniciar. E aqui é o feed, né? Como não estou seguindo ninguém, então não vai aparecer aqui. Ele só, como que fala? Ele me sugiriu alguns perfil, né? Para poder estar seguindo aqui, ó. Um pouquinho mais abaixo, né? Apresentação do aplicativo. Aqui já tem os vídeos do pessoal postando. Show de bola. Aqui tem, nesse lado direito, não sei o que significa isso. Trends. Ah, aqui são as trends, tá pessoal? E aqui ele fala para você criar o seu, sua postagem, né? E o pessoal, só no meme aqui do aplicativo. Basicamente é isso, tá pessoal? Se vocês quiserem um vídeo completo aqui do app, comenta aqui abaixo nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Fui. E aí Obrigado.